A habilidade aqui galera, 4 notas por tempo, a mesma harmonia, certo? Aí você pode ficar à vontade para usar os arpejos, as tríades e ir-se embora É apenas para trabalhar a resistência da paletada alternada, certo? Nota Dó O que é caso da terceira corda? Coloca as tríades lá do cambado para ver como é que fica, né? Coloca as tríades lá do cambado para ver como é que fica, né? Coloca um pouquinho do cromatismo lá que o Nanto colocou naqueles assistentes, não fica legal, né? Coloca as tríades lá do cambado para ver como é que fica, né? Se inscreva no canal Por aí vai